Primeiramente, eu nem queria ser bombeira, né? Quando eu resolvi fazer concurso, um dos primeiros concursos que eu fiz foi da Guarda Municipal, que o Leandro estava até aqui, né, outro dia. Você fez o mesmo concurso dele? Eu fiz o concurso dele, mas eu não passei, não passei. E fiquei bem chateada, foi o primeiro, não sabia nem o que era a Constituição. Não, e serve de motivação, né? Para o pessoal aí que, de repente, faz o primeiro concurso, não é aprovado e depois desiste, acha que nunca vai ser aprovado. Exato. Não, eu fiquei super arrasada, porque eu tinha um grupo de amigos e eu fui uma das que não passou. E depois aí, com o tempo, fui estudando mais, fui estudando, fiz outros concursos, fiz da PM, que também eu passei quase, não estava estudando muito. E aí eu resolvi, falei, não, se eu acabei de chegar e estou quase chegando próximo, então, se eu chegar mais um pouquinho, eu consigo chegar nesse concurso do bombeiro, né? Que logo depois teve o do bombeiro. Você bateu na trave na PM, né, cara? Na PM, exatamente. Então, você se ferrou na Guarda, bateu na trave na PM e passou no corpo de bombeiro. Exatamente. Exatamente isso que a gente fala pro pessoal, né? Um escadinho ali, né? É, e no caso, eu sempre quis ser PM, né? Por causa do ambiente militar que eu sempre convivi, por causa do meu pai, que é militar também. Então, eu cresci na corporação. Então, mas assim, depois que eu entrei no bombeiro, eu falei, não, eu nasci pra ser do corpo de bombeiro, porque as atividades, eu me identifico muito, então, quando eu olho pra eu pensar em fazer alguma coisa voltada pra PM, eu já fico, não, aqui é o meu lugar mesmo. Que legal. Então, você descobriu no corpo de bombeiros ali, né? Foi bom. E, assim, depois que você ingressou, aliás, antes da gente falar da tua carreira em si, depois de formada, né? Mas, quando você entrou na formação ali, né? Porque muitas meninas, elas têm esse medo. Meu Deus, é a formação, é um ambiente muito masculino, né? Principalmente nas Forças Armadas. Nas Forças Policiais também, né? Na Corpo de Bombeiros, na PM. Mas, é um ambiente muito masculino, né? Como que foi aquela tua ambientação ali, as dificuldades que você teve? Não, é. No caso, como a gente tava num percentual bem menor, né? Que tinha uma porcentagem, antigamente, era 15% da vaga, era pro quadro feminino, né? Ainda é assim nas Forças Armadas. É, né? Mas, eu acredito que em outras agora, já parece que não tem mais, né? Exatamente. Então, o número de mulheres era bem limitado. E, querendo ou não, por você ser minoria, ser categoria, né? Ser do gênero feminino, isso em algumas coisas pesa, né? Sim. Tanto pra algumas atividades. Porque, fisiologicamente, a mulher, ela tem um pezinho um pouco atrás do homem, né? Então, em algumas atividades, a gente sente um pouco demais de receio, por causa do tempo que demanda força. Mas, a mulher tem outras milhares de habilidade. De concentração, de conversa. Então, assim, no caso, você vai sempre trabalhando aquilo pra você conseguir ter um êxito no seu curso de formação. E, durante a formação, assim, você sentiu muita dificuldade? Por exemplo, muitas meninas ficam com receio das atividades físicas, por exemplo, né? É interessante você entrar numa formação militar, até porque tem o TAF, né? Bem preparada. Mas, você teve muita dificuldade nisso? Ou é algo que, ah, com a preparação voltada pro TAF ali, você consegue ir bem durante o curso? Então, como eu sou formada na área de educação física, eu sempre trabalhei nesse ramo. E eu sempre pratiquei atividade física. Então, eu sempre fui muito ativa. E, por conta disso, isso me ajudou muito durante as atividades diárias lá. E, tanto no TAF também, né? Sim. Que isso facilitou. Mas, existem atividades muito específicas dentro da corporação. Aham. Que, por mais que você tenha muita habilidade, tipo, você tenha um condicionamento físico bom, você tenha dificuldade. Sim. Todo mundo vai ter. Que, por mais que você tenha um condicionamento físico bom,